O show Trio em Circuito faz parte do DVD do violonista Josué Costa e apresentou músicas instrumentais autorais em violão, contrabaixo e bateria, onde passeou pelos mais diversos gêneros brasileiros, desde Chorão ao Frevo, valorizando nossas riquezas culturais. Conheço desde adolescente, estudamos junto no projeto Música Parar Todos, que é uma escola que tem um alcance social incrível, então a gente em 2001 era garota estudando, e crescemos tocando junto nos bares, nas festas, nos grupos, a orquestra Tamoio, enfim, vários grupos aqui da cidade, cantores também, fizemos muita coisa junto, e quando eu pensei nesse trabalho, em formato de trio, pensei diretamente em convidar eles pela afinidade musical, também pela competência que são grandes músicos, e o resultado foi isso aqui, estou muito feliz em trazer esse som, essa música para todo mundo aqui. Acompanhado dos músicos Bruno Moreno na bateria e Paulo Dantas no contrabaixo, Josué abriu o show com a canção Retalhos, fez uma homenagem à Maria da Inglaterra, com uma versão instrumental de O Peru Rodou. Foi uma parceria que, do começo, já deu certo, porque ele gostava muito de mim e eu gostava dele, aquela empatia normal, né? simpatia e empatia, né, que acontece sem você poder explicar o que é. E o Josué é um super talento, sempre foi super talentoso, desde o princípio, quando eu o conheci, já tocava super bem, e despontava mesmo no cenário, teve bons professores, as pessoas acreditavam no talento e no trabalho dele. A gente, além de fazer instrumental, a gente acompanha os cantores, isso a gente já toca há muitos anos. E aí ele começou com esse trabalho instrumental, ele me deu a oportunidade e eu fiquei muito feliz, ele ainda gravou uma música minha, então a honra é minha, né, de estar tocando esse trabalho. Muito feliz. Josué Costa iniciou seus estudos de violão em 2001, aos 15 anos de idade. Em 2014, produziu seu primeiro CD solo, intitulado Luando, com 10 músicas autorais, que foi lançado nas 10 capitais da Amazônia Legal, participando da Mostra Sesc Amazônia das Artes, representando o Piauí no ano de 2014. O Josué é um cara fenomenal, maravilhoso, é sempre bom estar participando desses eventos, que eu acho que uma das coisas que o Piauí tem que fazer mais é prestigiar um pouco mais esse tipo de evento. E a semana foi uma semana recheada de eventos dessa natureza, como você viu, né, um show maravilhoso como esse. O Josué é um talento nato do Piauí, e ele já trabalhou com o Sesc há algum tempo, ele já circulou na Amazônia das Artes em 2014. Então o talento do Josué a gente já conhece e incentiva bastante. O fato dele já ter circulado na Amazônia das Artes também foi uma oportunidade que o Sesc também colocou para as pessoas conhecerem o talento do José Costa. Música 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 Música